Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha o fundo que beleza, a bagunça ali O suporte acabou de quebrar, o tripé Tudo bem com vocês? Olá Boa tarde Boa noite pessoal do Brasil, em clima de férias aqui Então as duas crianças estão por aqui E eu vim aqui rapidinho pra poder falar com vocês E já saí pra levar pra natação, essas coisas Rosina, olá, Márcia, tudo bem com vocês? Ai, tô num banquinho bem improvisado aqui no cantinho Ah, claro, eu vim pra cá pra poder carregar o celular E eu não coloquei Só um pouquinho, vamos colocar aqui Ah, já tem que ir? Ah, vai acabar o que? Então depois dá uma olhadinha Porque tem uns negócios bem legais Kaito, diba o dedê Kiroi, você consegue? Marisa, olá Oi A gente vai começar com esse aqui primeiro Que o Kaito já pegou Ele já colocou água dentro E ele falou assim É brinquedo, mãe? É brinquedo? Eu falei, não filho, não é brinquedo Mas como é que você vai falar pra uma criança Eu senti quase quatro anos Que isso aqui não é um brinquedo E tipo, é pra limpar, né? Tipo, olha que legal, gente Dá pra você utilizar várias vezes Ah É alergia E olha só que legal Ele é um monte de Fuji pra você limpar o seu micro-ondas O seu micro-ondas De Kiroi Não? Vem cá, então Vem cá que eu te ajudo Tem que ajudar dois agora, gente Pera aí Fica olhando o monte Fuji Oh, meu Deus do céu Vai, Kaito Eu levantei Ah, vai todo mundo ver Eu vou jogar o seu bumbum Levantar o short dele Leva aqui, pega aqui Pega, filho Pega E aí então, gente Olha só É tipo um monte Fuji Ele é de plástico E ele tem os furinhos aqui Tá vendo? E é pra você limpar o seu micro-ondas O forno Se for só forno Não funciona Tá? Não é pra limpar forno É pra limpar o micro-ondas Tem um compartimentozinho aqui Você vai colocar água Quantos ml? 120? Eu tava lendo 170 170 ml de água aqui dentro E você pode usar Jusso Que é bicarbonato de sódio Se for bicarbonato Bicarbonato Você usa Uma Cossadinha e pai Cossadinha e pai É uma colherzinha de sobremesa De Jusso Isso aqui é Jusso Ah, tá tudo o contrário, né? É... Vamos lá Virar o contrário Jusso É o bicarbonato de sódio Esse aqui é do Hyakuen Eu não lembro se eu comprei no Seria Ou no Daiso Tem nome Não tem nome Então deve ser do Seria Não lembro, gente Mas tem na farmácia Ou então tem no... No Daiso também tem No Seria É esse aqui que é pra limpar várias coisas Esse bicarbonato de sódio aqui Chama de Jusso Jusso Esse aqui é do Daiso Eu sempre compro, gente É muito bom pra você limpar muitas coisas Principalmente a cuba da pia Coisas de alumínio É muito bom pra você limpar Você faz o spray Disso aqui eu já compro o spray Limpar o ofuro Limpar... Fica bem... Fica brilhando Assim, sem precisar fazer muito esforço Então você coloca Se for coensão Que é esse daqui O ácido cítrico Você coloca duas colheres de sobremesa E a água Coloca a água aqui dentro Isso daí Fecha aqui E coloca no micro-ondas Pra esquentar Aí o micro-ondas Deixa eu ver quantos minutos eu quero ver Esse lado aqui Coloca de 5 a 8 minutos Então de 5 a 8 minutos Ele vai começar a sair A fumacinha daqui E aí então Ele vai limpando o seu Micro-ondas aqui dentro E aí você depois Tem que passar um pano, né? Aqui Tá dizendo que é só E mede Tipo A expectativa seria assim Não testei ainda, gente Tô doida pra testar Meu micro-ondas Tá precisando demais E eu vou testar É... Depois Ó, tem um detalhe importante Pera aí Hum... Tá Depois de... Terminou, né? Os 8 minutos Você deixa uns 2, 3 minutos Né? Sem... Desligado O forno micro-ondas Desligado Né? Pra poder, né? Agir bem ali E depois Você abre depois Esses 2 minutos 3 minutos Pra poder limpar Né? E é isso Eu achei muito legal Porque é um produto Que dá pra você usar Várias e várias E várias vezes Né? Bem legal Gente, eu não tô com o valor aqui O valor tá lá no outro quarto Mas eu comprei no Tokyo Hands Eu tava em busca disso daqui Fazia tempo já Que eu tava procurando E foi só lá que eu achei O produto tá aqui Vou mostrar a caixa Quando eu vi assim Não acredito que eu finalmente achei Ele é assim Eu achei no Tokyo Hands Aquela loja que eu venho falando dela toda semana Porque a maioria dos produtos eu comprei lá Tá bom? O outro também que sempre me pedem É como tirar a ferrugem Da pia do banheiro Como tirar a ferrugem Da superfície Dentro da cuba do Você pega uma latinha Faz alguma coisa Você deixa ali Vai só no dia seguinte Já ficou a marca da latinha ali Às vezes sai Às vezes não sai E com esse spray aqui Tem que buscar essa palavra aqui Gente Sabe Que é ferrugem Então Sabe aquele Grampo de cabelo Que você tira e fica a marca Então você Passa o spray em cima Deixa eu lembrar aqui Relembrar como é que faz Você passa Ah, tem que Dar uma chacoalhada Não muito Não precisa ser muito Dar uma chacoalhadinha Antes de usar o produto Ele é um spray bem grosso Que dá pra Sentir aqui E aí então Coloca aqui no on Que ele tem aquela travinha E o próximo É você Colocar o spray em cima E esperar Você tem que esperar De 5 a 10 minutos Ele vai ficando roxo E vai ficando desse jeito Que tá aqui Parece um bicho Mas ele vai Ele vai ficando roxo Coloração roxa Se ficar assim Quer dizer que tá Tá melhorando E E aí depois Você tira com água Com bastante água Mas tem que tirar bem o produto Não deixar Nenhum Nenhum Um pouquinho de produto ali Não Tem que tirar bem E se ainda ficar Com um pouquinho de ferrugem Faz de novo esse processo Espera 5 a 10 minutos E depois Tira com água Sabão É água Não, ele fala só água Água e esponja Né Depois desse De aplicar o produto Aqui ó Esse aqui é spray O homem Tá vendo que o homem Tá segurando aqui Um outro Uma outra embalagem Acho que deve ter também Dessa daqui Eu acho que tinha lá mesmo Essa outra embalagem Eu preferi o spray Pra mostrar pra vocês Tá dizendo que foi já É Que foi tipo O assunto do Na televisão E na internet Então parece que É bem Conhecido Esse produto aqui Então pra ferrugem Procura por sabi Essa palavra aqui Ok O outro gente Eu espero que a pessoa Esteja assistindo a live Que ela me pediu É Não tem lustra móveis No Japão Eu falei Hum Vou procurar E eu achei Eu achei Esse produto aqui Ele limpa e lustra Os móveis É Vem aqui Tipo móvel de madeira Piano também Não pode usar no chão Tá gente É aquele negócio Lustra móveis Também não pode usar no chão Né Senão você vai patinar Dentro da sua casa Né Não pode Só nos móveis Ele Além de limpar Ele Lustra E Ele evita que a poeira Fique ali Eu acho que fica tão lisinho Que Tipo A poeira vai Vai juntar em outro lugar Mas no móvel não vai juntar não Né Esse Esse daqui do Pled Ele é um spray Eu tava querendo ver o cheirinho Geralmente esse cheirinho tem Onde que não tem Nada de madeira Aqui em casa Gente Tem cheirinho de lustra móveis O cheirinho daquele famoso Lustra móveis do Brasil Deixa eu ver se tinha alguma coisa Aqui de importante pra falar Ah Yokufuru Né Tem que chacoalhar bem Olá Olá Pathy Tem que chacoalhar bem E depois você coloca no móvel E Sugu Sugu ni Então tipo Você passa o spray E imediatamente você passa Uma flanelinha Um pano E a hora cai É um pano macio É Não pode deixar né Tipo você dá o spray E não passar nada depois Aqui Desentupir privada Tem um Desentupir privada Deixa eu ver Deixa eu ver se eu já falei sobre isso Já falei sobre isso Mas não sei se Depende do nível É São umas Umas pastilhinhas Brancas Assim E tem Ah tem um outro Um outro produto também João Que eu mostrei Era um líquido O líquido derrete cabelo O líquido que derrete cabelo Porque as vezes na pia né Isso é mais pra pia E você joga assim Nas pias Aqui em casa acabou Eu não comprei mais depois disso Mas tem É A vez que eu Entupi a minha privada Eu chamei o rapaz Que eu joguei um negócio dentro do Do negócio ali Da descarga Daquela água Da descarga Eu joguei um negócio ali dentro E entupi Eu tive que chamar o homem Aí O outro aqui gente O último que eu vou mostrar hoje É esse daqui Pra limpar o fogão Eu nunca tinha comprado Nenhum produto em spray Pra limpar Antidesengordurante E ele Tá dizendo que ele é bem forte Ele limpa aqueles exaustores Desse jeito aqui Ele limpa Exaustor assim E também O próprio fogão Essa parte aqui também Do grill É Ele limpa Aqui também Ele fala pra usar luva Então o produto deve ser bem forte Eu ainda não testei não Gente Mas Você passa ali em cima E depois Você Já Passa um pano molhado Por cima E se for muito Estiver muito feia a situação Você passa de novo Mas ele Não é um produto Que você precisa ficar esfregando muito Pelo que tá dizendo aqui Né Ah e não pode usar no fogão Naquele fogão Que não é Sabe O H Não I8 Não é Que chama É I8 Rita I8 Rita É aqueles elétricos Não pode usar Né Ah olha só Ai obrigado Claudia Já usei esse pra limpar o fogão Super forte Use luva Limpa mesmo Ó Então vamos dar o print aí gente Eu tento me esconder Se não dar o print junto comigo Mas é então Eu vou experimentar ele Tem o outro que eu mostrei aqui também uma vez Ele é escrito que ele é pra profissional E esse daí é o que eu tô mais gostando de usar aqui em casa Mas sempre também com luva Né Eu tenho Eu uma vez eu usei ele sem luva E fica Fica bem Né Fica ruim na mão Então use em luva Né Claudia Obrigada pelo feedback Eu vou testar aqui em casa Tem que ter um dia do soldão né gente Tipo de usar E limpar tudo Ainda não Ainda não tive esse dia Com as crianças em casa Que tá difícil Tem cheiro forte também Claudia Oi meu amor É Não dá pra saber Mas deve ter sim Essas coisas não Esse Qual que eu tava vendo que não tem muito cheiro forte Esse aqui ele disse que não tem cheiro muito forte E é a primeira vez que eu vejo na embalagem dizendo isso Que não tem cheiro muito forte nesse produto assim Né E gente É isso Abre a janela Tem sim Abre a janela Já ligo o exaustor também Né Mas é Quando é forte né Geralmente tem que fazer isso mesmo É Então é isso gente Ah ele falou que se tiver alguma parte pintada né Se for alguma coisa que tem tinta Você experimentar Passar numa partezinha pequenininha Pra ver se vai ficar tudo bem É porque ele não é pra vidro e nem coisa pintada Por isso que o O fogão Aquele fogão que tem aquele vidro em cima né Não pode usar Tá bom É pra limpeza pesada Olha que bom Vamos Vamos testar Qualquer dia desse aí Bom gente é isso Vou lá cuidar dessas crianças aqui Já tem que sair agora E continue acompanhando Hoje é o último Falta só mais um dia Pra quem quiser Entrar no Nihongando Do curso imediato Que são o curso mais curtinho De três meses Eu deixei o link aí Já vai direto pra um vídeo Com todas as informações Eu fiz live hoje no Instagram Quem for lá no meu Insta Nihongando com o Nanda Também vai ter acesso a essa live Tá gravada lá Tá brigando aqui Tá gravada lá Eu mostro todo o cronograma do curso Quem quiser saber É um curso bem diferente Vem pra quem está morando no Japão Ou quem vem visitar o Japão E precisa de umas palavras práticas Pra aquela situação de prefeitura Situação de médico De emergência De banco Como pedir ajuda no banco Pra fazer furicome Essas coisas Perrengue do dia a dia Eu só peguei todos eles Que eu já passei E coloquei nesse curso Então quem quiser Dá uma olhadinha lá É um curso bem rapidinho E tá com a oferta Mais esse um dia só Tá bom? É isso gente Na quarta-feira agora Eu volto No horário Eu já não sei dizer exatamente Mas eu vou estar aqui A gente ainda tem mais coisa Pra falar sobre festas Uns balões super diferentes Que eu achei também Numas lojas Que eu quero mostrar pra vocês Então é isso gente A gente vai se vendo aí Boa resto de tarde Pessoal do Brasil Boa noite Até mais Beijo Bye bye